Olá, está começando agora mais uma edição da LESC em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário o projeto de lei que trata da chamada descompactação da tabela salarial do Magistério Público Estadual. Na prática, a medida aumenta os vencimentos dos professores efetivos do Estado por meio do reajuste das faixas salariais previstas no plano de carreira da categoria, que leva em consideração tempo de serviço e qualificação. A previsão é de que a matéria de autoria do Governo do Estado seja retroativa a setembro deste ano. O Executivo estima que a descompactação da tabela seja de aproximadamente 10%. Na análise do secretário da Casa Civil, Marcelo Mendes, o objetivo é incentivar os professores a se qualificarem, já que aqueles que tiverem mestrado ou doutorado terão faixas salariais maiores. O governo pretende, desde o início da negociação com a categoria, que a categoria se capacite. Com esse incentivo, com esse incremento que chega a quase meio bilhão em três anos, o governo espera que os professores se capacitem, que façam pós-graduação, enfim, fomentem a instrução melhor e tenham resultado prático em sala de aula. Não tem descompactação da tabela, tem reajuste. Esse reajuste, ele incide sobre a carreira, mas a maior conquista nesse momento, ela é a garantia de que o piso passa a ser pago enquanto piso e não como complemento de renda. O governo já assumiu o compromisso de rever o desconto dos 14%, uma injustiça que havia sido cometida pelo governo passado. O governo já cumpriu a promessa de aumentar o vale alimentação, já está valendo. O governo agora cumpre mais uma promessa assumida com a categoria e com o Estado de Santa Catarina da valorização do magistério. O governo apresentou um projeto que oferece reajuste e em alguns casos ainda não foram atingidos trabalhadores 100%, temos trabalhadores que foram excluídos desse processo. Então a nossa caminhada agora é na busca de uma carreira sólida que valorize principalmente formação, qualificação dos nossos trabalhadores. Após a análise de uma emenda feita na Comissão de Saúde ao texto da matéria, o projeto de lei que institui a realização do teste do reflexo vermelho, também conhecido como teste do olhinho, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e já está pronto para ser votado em plenário. Segundo o texto do projeto, o teste deverá ser feito nas maternidades e hospitais públicos e privados do Estado para detecção de retinoblastoma em recém-nascidos nas primeiras 72 horas após o nascimento. Em caso de diagnóstico positivo, os pais ou responsáveis deverão ser comunicados imediatamente e a criança encaminhada para o tratamento. A bancada do Oeste se reuniu na manhã desta terça-feira para debater o atraso do pagamento nos geradores de energia elétrica em Santa Catarina. De acordo com a deputada Luciane Carminati, do PT, a companhia está com os atrasos na compensação de crédito para consumidores, cooperativas e empresas desde maio. Será realizada uma reunião dos parlamentares com o presidente da Selesc e o secretário adjunto da Casa Civil para tratar do assunto. Alguns dos temas que serão tratados serão a diferença entre os valores gerados e os registrados pela companhia, o fim da isenção tributária com a cobrança de impostos como ICMS, PIS e COFINS e créditos abatidos da fatura dos usuários que adquiriram a energia. Desde maio, quando a Selesc implantou o novo sistema de cobrança das tarifas, deixou de acreditar para as unidades geradoras que produzem energia na sua tarifa. Então, se eu produzo energia, não está sendo compensado aquilo que eu produzo e, portanto, eu estou pagando a tarifa cheia. Esse é um problema. O outro, diante das reclamações, a Selesc tem feito o pagamento, mas tem proposto de pagar parcelado em até 12 vezes esse atraso de maio até agora. E, por fim, tem também essa questão de não bater os dados que a Selesc tem levantado com o valor em si. O plenarinho da Assembleia Legislativa deu espaço para uma audiência pública da Ouvidoria Geral Externa da Defensoria do Estado na tarde desta terça-feira. A audiência teve como objetivo a prestação de contas da Ouvidoria durante o bienio de 2022 a 2024 e também a apresentação e encaminhamento da Carta de Compromisso de Santa Catarina do Conselho Nacional que representa o órgão. Ainda, o evento marcou oficialmente a posse da Maria Aparecida Calvila como ouvidora geral externa da Defensoria Pública de Santa Catarina para o bienio 2024 a 2026. As ouvidorias são um mecanismo de interlocução social. Elas existem para estabelecer o diálogo com a sociedade civil, seja no âmbito individual ou no coletivo, para trazer as pessoas para dentro da Defensoria Pública para que elas possam exercer a sua voz. Nós entendemos que é um momento relevante, né? Estamos aqui apoiando uma audiência pública que não é de iniciativa da Defensoria Pública em geral, mas da nossa ouvidoria externa. E a importância é muito simples. Nós temos hoje 112 comarcas no estado de Santa Catarina e temos apenas 26 comarcas atendidas pela Defensoria Pública. Então é fato, né? Inegável, notório e reconhecido pela instituição de que nós precisamos avançar e avançar bastante. 3 mil pessoas das 200 APAES de Santa Catarina participaram durante três dias do 18º Congresso Estadual das APAES entre os dias 20 e 22 de outubro em Balneário Camboriú. Com o tema Pessoa com Deficiência – Perspectivas Contemporâneas nos Diferentes Ciclos de Vida, a iniciativa contou com o apoio da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense. O evento contou com a presença da primeira secretária da mesa diretora da Alesc, deputada Paulinha, do deputado Mário Mota, do presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, da presidente da APAES de Balneário Camboriú e entre outras autoridades. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!